Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um evento Implantes vs Zumbis chamado Grama Ball 2. Temos quantas etapas ao todo, vamos ver? 15! Ai, 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 ui, ui, bora começar? Medinho, medinho. Uá, agora eu peguei você e não tem jeito de escapar. Gente, mas é um futebol? Temos defesa contra qualquer coisa que você jogue na gente. Isso aí, vou bloquear todos os seus passes. Gente, uá, ô meu Deus, eu tô com um pouquinho de medo, mas bora lá. Objetivos da fase 1. Proteja o seu campo e derrote a equipe dos zumbis. Bora lá, tum tum. Gente, tem bola de futebol mesmo. Meu Deus do céu, eu não sei nem o que fazer aqui, gente. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que tentar. Olha, esse aqui tá bom, hein? Só que tá bom só na hora, assim, né? Depois eu não sei se ele fica tão... Ah, gente, a gente tem que bloquear, a gente tem que botar uma noz. Uma noz é importante a gente pôr sim, senhora. E será que a gente coloca também um come-cova logo de uma vez? Bora pros come-cova aqui. Vamos que vamos. Vamos ir colocando isso aqui. Já vamos ir colocando mais coisa na frente aqui. E vamos comendo cova, ó. Só quero comer a cova aqui, que tenha... Ai, meu Deus do céu. Onde que tão vindo os caras aqui? Ó, vamos comer mais cova aqui. Ó, vamos comer mais cova, que tenha negocinho aqui pra gente ir colocando mais paradinhas aqui. Nossa senhora. Vamos que vamos. Tá vindo bola de futebol já. Ó, vamos botar mais um negócio ali pra atrapalhar essa bola de futebol. E vamos colocar mais sol. E vamos colocar mais sol. Mais desse. Ok. E vamos começar também? Ô, gente, eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Não sei... Ó, vamos botar mais deste daqui. Ó, pegamos uma parada aqui, que ó... A gente... Meu Deus do céu. O cara tá vindo ali? Ai, meu Deus. 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 Vai logo, vai logo, vai logo, vai logo. Vamos botar um desse. Porque ele tá... Ele tá potente. Ele tá potente. E a gente precisa de coisas potentes nesse momento. Ô, meu Deus do céu. Vamos pegar ele no sol aqui, que eu tô começando a ficar com muito medo. Joga pra lá esse trem aqui. Tô fazendo tudo errado. Ó, ó, ó. Vamos botar aqui. Esse que tá potente. Vamos botar mais desses aí. Gente, eu vou botar mais um girassol, porque eu tô com um pouco de medo aqui. A gente precisa de mais uma noz. Não precisa nada. A gente conseguiu, eu acho. Tá quase terminando. Ou será que ainda vem uma última onda? De qualquer maneira, eu vou botar uma noz ali logo. Fiquei com um pouco de medinho. Será que esse é o último? Ah, eletrocutou. Que bonitinho. Adorei. Zumbi mortinho. Próxima fase. Fase 2. Proteja o seu campo e derrote a equipe dos zumbis. Grama bal 2. Fase 2. Ai, gente. Come cove, eu vou querer de novo. Hum, eu não sei se eu boto. Hum, eu não sei se eu boto. Ai, Jesus amado. Eu não sei se eu boto. Eu não sei se eu boto. Qual que eu... Não, eu quero come cove. Eu quero come cove assim. Ai, a bananinha tá boa. Só que ela precisa de tanto. Ai, que tristeza que é essa bananinha. Porque... Não sei mais o que que eu faço. Vai um come covinha aí. E um desse. Ah, gente. Não fizemos um bom negócio, eu tô achando. Preparar a plantar. Vamos começar a plantar logo um monte de coisa aqui. A gente precisa muito, muito, muito. Já vamos tacar um trem aqui no meio. Já vamos começar um outro aqui. Ó. Já vão outro pra cá. Já vão outro a colar. Já vão outro pro meio. Tá vindo muita gente muito rápido. Vamos jogar isso aqui pra explodir? Vamos... Ai, o corredor! Ai! Vamos plantar logo um daquele dali, gente. Tá meio assustador esse trem! Vamos plantar aqui. Que a estoura nesse polvo aí. Eu não tô conseguindo nem colocar girassol aqui pra começo de conversa. Nem girassol eu tô conseguindo pôr. Não, olha só. Ó, bota outro aqui. Não, fique comendo aí. Meu Deus do céu! Gente do céu! Não sei mais o que fazer, não. Vamos botar mais aqui. Tá terminando? Diz que cê, hein? Diz que cê, hein? Ai, meu Deus, eu botei no lugar errado. Mas terminou! Terminou que eu nem vi. Ganhei aqui, ó. Sementinhas, hein? Deste cacto. Sério mesmo? Olha lá. Uhul! Para obter o prêmio, vença a fase correspondente. Se estiver com dificuldade, tente aumentar o nível das suas plantas e usar as plantas. Tudo bem. É porque agora eu vou pra fase 3. Agora que eu errei. Eu tinha achado que eu tinha feito a fase 3. Mas agora que eu vou pra fase 3. Eu tinha vencido? É a 2. Bora que bora que bora, bora que bora. Uá, ha, ha. Contemplem a minha última reinvenção. O zumbi catapulta. Ih, gente. Você não assusta a gente. O nosso obstáculo vai bloquear qualquer coisa. Ai, ele aí. Coitado. Ficou assim. Jura? Eu? Ho, ho. Minha catapulta pode lançar por cima de sua parede de nós. Quero só ver, hein? Tô pagando pra ver. Fase 3. Proteja o seu campo e derrote a equipe dos zumbis. Gente, eu tô achando que dessa vez vai ser necessário colocar aquela que é mais alta, né? Ó, eu vou botar uma dessa. Vou botar a como eu sempre gosto de colocar. Cadê aquela que é nossa, que é mais alta? Eu acho que essa vai ser melhor. E eu vou melhorar. Ela vai ficar mais supimpa de resistência. Né? Né? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que esteja bem da boa. Ô, gente. Essa daqui, a catapulta... Ô, meu Deus. Eu não sei o que fazer. Essa daqui tá boa, mas eu não sei se tá boa, se tá boa, se não tá boa. Essa daqui... Não, ela... Hum... Eu não sei se eu fiz um bom negócio, minha gente. Gente, mas bora lá fazer o quê? Ó, vamos plantar essa daqui aqui, porque aí ela já vai... Ué, ela não vai não, gente? Eu achei que ela fosse, pelo menos eu ia tentar derrotar o que tava em volta. Ó, já vamos colocar um desse aqui. Meu Deus do céu! Já enfia um outro desse aqui, já pega um outro pra cá, já pega outro pra colar. Vamos que vamos. E bote mais aqui, e bote outro aqui, e bote outro a colar. A gente precisa muito pegar mais nó. Eita, 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 eita. Vamos jogar um trem desse aí logo. Vamos jogar um trem desse aí logo. A bola de futebol, ó, eu vou, ó, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, não sei o que fazer, não sei como fazer. Vou jogar aqui. Vem logo, meu filho. Vamos botar mais coisas aqui, ó, porque, ó, vamos botar um trem desse bem aqui pra poder eletrocutar. Todo mundo que tá vindo. Ó. Meu Deus, vamos jogar um desse. Vamos jogar mais um desse aqui. Vamos jogar mais desse aqui. Ô, gente. Tá dando certo, não. Não tá dando certo, não. Mas a gente tenta. A gente tenta. Pega todo mundo aí no fio. Pega todo mundo aí, ó. Bota mais um grandão aí. Ó, bota mais um grandão aqui. Acabou, gente. Deu certo, sim. Eu não acredito. Eu quero resgatar isso aqui. Uhul. Recebemos. Resgatamos. E bora aqui pra rumo pra mais uma vitória, hein. Mais uma fasezinha. Fase quatro. Proteja o seu campo. Derrota a equipe de zumbis. Meu filho, isso tá desde o começo. Eu tô protegendo aqui, ó. Não tem cortador de grama. Tô totalmente lascada aqui nesse trem. Vamos lá. Será que o girassol desse daqui... Eu acho que ele não tá coisado, não. Tá, não. Mas eu vou botar ele mesmo assim. Gente, tem vindo gente de balão. Hum! Gente de balão. Gente de balão. Aí o negócio complica. Tô achando que eu vou colocar um desse pra esse... Não, não sei se eu boto desse... Ou se eu coloco o que empurra. Ai, gente. Talvez agora... Seja a chance de colocar esse de banana. Ai, não sei. Não sei. Não sei. Esse é muito legal. Eu gosto dele. Esse daqui é como é que é mesmo? Ah, empurra o zumbi pra trás. Eu quero melhorar ele. Vamos jogar o zumbi tudo pra trás. É bom quando o zumbi estiver voando lá nas alturas. Dá pra melhorar mais? Mas eu já não tenho dinheiro pra melhorar mais. Ah, vamos nessa com o que tem mesmo agora. Hum! Só com o que tem mesmo. Ó, vamos botar um desse aqui. Vamos botar um desse aqui. Porque aí quando a gente bota aquela negocinho... Aí já fica tudo arrasando, né? Ó. Vamos botar um desse aqui. Já vamos botar um desse aqui. Vamos botar mais aqui. E ó, já tem vindo gente aí. Já tem vindo gente do balão, hein? Já tem vindo gente do balão, hein? Mas primeiro, pelo amor de Deus. Homem do balão. Por favor, homem do balão. Meu Deus do céu, homem do balão. O que que eu faço se o homem do balão tá querendo passar? O homem do balão tá passando. Joga pra trás. Joga todo mundo pra trás. Joga esse homem do balão tudo lá pra trás. Ó. Esse também é massa. Bota mais um desse aqui. Bota mais outro a colar. Bota mais feijão pra cá. Bota mais esse pra voar. Ixi, meu Deus do céu. Botei pra voar no lugar errado. Botei pra voar no lugar errado. Foi sim, senhor. Botei erradão. Agora eu quero jogar o outro pra trás. Eu não tô conseguindo jogar pra trás. Come aí, ó. Solta um peibinho e sai fora, meu caro. Solta um peibinho e sai fora, meu caro. Não quero nada aqui. Não quero ninguém aqui. Ixi, o homem lá. Ó o homem. Ó o homem que vem, que vem, que vem com tudo. Tá comendo minhas coisas. Come o feijão ao invés de comer. Come o feijão. Gente, eu queria colocar mais um daquele ali que é massa. Esse do espinho aqui. É tão, sei lá. Eu acho ele bem, 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 bem bonitão. Ó. Vamos esperar pacientemente colocar ele aqui, ó. Ele é massa. Ele joga pra tudo com o telado. Ó, e agora eu vou terminar com chave de ouro. Joga os espinho. Pá. Pá. Foi massa. Eu gostei. Chave de ouro. Chave de ouro. Chave de ouro. Mais uma vitória. Eu vou querer colocar um gelo. Ai, cadê aquela batata? Ô, gente. Eu acho que eu não tenho essa daí ainda, hein? Ah, que dó, que dó, que dó. Botar cercas elétricas. Olha, eu nunca fiz um negócio mais chifrim da vida, hein? Ah, foi. Meu Deus, vai ser um troço horroroso. Mas tudo bem. Ó. Vamos criar cercas elétricas por aqui, ó. Eu acho que vai ser interessante a gente começar a criar cercas elétricas. Ó, ó, ó. A gente tem que começar a fazer as coisas. Ai, meu Deus, meu Deus. Eu não quero, não quero, não quero. Eu quero gelo aqui. Pra não precisar. Ó. Não, meu filho, vai pra trás. Não quero tu aqui, não. Tá tua? Não quero tu aqui, não. Tá tua. Ó. Explode aí todo mundo. Bota o gelo em tu aí. Porque eu não tô afim de ninguém coisando aqui. Ó. Será que a gente consegue jogar pra trás esse cara daí? Eu acho que não. Eu acho que não. Mas mesmo assim, não custa nada a gente tentar. Ó. Cria aí uma cerca elétrica. Ele tá detonando tudo aqui, pelo que eu tô vendo. Ó, meu filho. Como você tá indo pro lado, vou jogar você pra trás aí. Vou jogar você pra trás também. Quero ninguém mais aqui. Meu Deus, falta muita gente ainda pra poder vir. Falta muita gente, pelo que eu tô vendo, pra vir. Falta muita gente. Ó, vamos jogar esse pra trás. Vamos tacar um trem desse aí. Vamos colocar um desse pra explodir. Vamos ver se a gente coloca mais coisas. Ai, 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 ui, ui. Nossa senhora. Bota um desse aqui. Bota mais um desse aqui. Bota um desse pra ir pra trás. Bota um desse. Meu Deus, já era. Cerca elétrica nele. Exploda tu. Exploda todo mundo. Meu Deus, ainda falta uma galera. Falta uma galera. Falta uma galera. Falta um desse porco pra trás. Tô com medo. Congela de novo aí. Tomara que seja o último. Bota uma cerca elétrica nele. Disse que foi o último. Foi. Ui, 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 ui. Terminamos super feliz. Olha o menu do evento, minha gente. E é isso aí, pessoal. Eu adorei jogar esse grama ball com vocês. Fase 1, 2, 3, 4, 5. Próximo vídeo. 6, 7, 8, 9, 10. E no outro, 11, 12, 13, 14, 15. Quem gostou, dê o like. Se inscreva no canal. E continue acompanhando os nossos vídeos. E não esqueçam de clicar no sininho. Para não perder as nossas notificações. Tchau, tchau. E até a próxima, pessoal. Tchau. Um beijão pra todos vocês. Que assistem Bonecos da Lu. Tchau.